Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Estamos aqui no CSGO.net. Já fiz um big profit. Postei aqui no Instagram o profit feito hoje. Então, toma! Chama, guys. Hoje eu decidi fazer loucura. Estava aqui fazendo um aprimoramento na M4-1S Knight. É a M4-1S de contrato para a Alpe Dragon Lore. Por isso é tão caro assim. 3.640 dólares. 60 dólares virou 3.640. Eu ainda estou com 1.189 de saldo. Chama no Profit, meus lindos. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus. Começando o mês com o pé direito. Ah, a Knight não está disponível, mas tem várias opções super interessantes. Vou abrir live agora e vocês vão me ajudar a escolher o que eu pego. Tamo junto. Tá lá. É nóis. E aqui o vencedor do presente diário lá do Insta, né? Todo dia a gente escolhe o Miskin para sortear. Ele ganhou a gente. Tá lá, foi o João Pedro. Perguntaram aí, Saulo, como que eu participo do sorteio da meia-noite? Sorteio da meia-noite é automatizado, irmão. É só você depositar no CSGO.net usando o cupom Profit que você já está na lista. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Então vamos lá, guys. É o seguinte, estou aqui com a M41S Knight para resgatar. E, mano, vou ser sincero com vocês. Já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Na Medusa eu não tenho. Mas a Medusa desce quase mil dólares. Ô, decisão. Mano, eu estou quase pegando uma M9 Lory. É muita loucura pegar uma M9 Lory, né, mano? Espera a Knight, Saulão. O pior é que eu gostaria de pegar essa Knight mesmo, viu? Eu não tenho a Knight ainda. E essa Knight vem Factory New ainda, 3,300. Pô, eu não sei por que que ela não está vindo. Deixa eu ver. Ó, o cara está online, aparentemente, ó. Eu acho que é só esperar mesmo. Só esperar liberar ela. M41S Knight. Vou mostrar ela lá dentro do jogo para vocês. Ela é muito cara, sim, porque ela é item de contrato para a Alpe Dragon Lore. Ela é linda. Só que ela não é para tanto, né? O preço dela é porque faz contrato para a Dragon Lore. Ah, guys, falar para vocês que eu acho que eu não usaria. Não usaria por causa da minha M4, velho. É muito mais forte que essa Knight, tá? Para que eu vou trocar, velho? Mano, a AK, gente, já tem muita AK. A gente nem consegue escolher qual usar, velho. É a Wild Lotus. É a Fire Serpent Factory New. Tipo, a AK eu acho que também não vira pegar AK. A Alpe também a gente já tem de monte. Então não vira pegar a Alpe, não vira pegar AK. Essa Super Conductor eu não tenho. Mas será que ela vem good? Ela vem FT, Float Zaralhado. Mano, esse slingshot tem seu valor? 2633. Minimal é. Dá para eu usar no meu lado CT vermelho, né? Eu já vou pensar no sorteio mensal de novembro. Que eu quero fazer facas Gamma Doppler. Sendo assim, eu vou pegar a Butterfly Gamma Doppler. Quando chegar perto de novembro, eu já tenho a Butterfly Gamma Doppler. Inclusive, agora dá para a gente ir atrás da próxima Gamma Doppler. Será que a gente consegue ganhar mais uma Gamma Doppler insana? Tipo, esse valor que a gente já está pegando aqui já está super legal. Mas a gente ainda tem 1.624 dólares para tentar. A próxima Gamma Doppler seria uma Karambit Gamma Doppler. Chegou a Butterfly. A Butterfly é 15 mil reais no Pix. Valor em skin. Vou mostrar para vocês. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Forte, hein? Será que ela não se enquadra numa Diamond Jam, velho? Semi Diamond Jam? O que tem agora esse pattern, né? Eu não sou especialista nas Diamond Jam. Mas é assim uma Diamond... Cadê o Luguin? Luguin tem. Luguin tem ela. Essas que são a Diamond Jam, eu acho que é, né? Essa daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela é meio azulada e tal. Tem uma leve semelhança com a que a gente pegou. Só que a do Luguin é full azul. Mano, tá lá. Vou atrás dessa Karambit, velho. Agora eu só quero saber se eu vou atrás da que está mais cara ou mais barata. 2,4 é minimal era. Então a gente tem que ir na mais cara. Não teremos muitas tentativas. Mas aqui é fé. Fé. Ai, mano. Só essa Butterfly que eu ganhei já tô no lucro. God. Agora é tentar buscar a glória. Paulinho, eu tenho uma Noma de aquecimento de aço. Quero trocar ela. Qual o melhor jeito? Mano, o melhor jeito é você tentar vender ela por um preço justo e comprar a que você quer. É a melhor forma de fazer trade de skin. Ou você achar alguém que tem interesse na sua faca. Você tem interesse na faca da pessoa. Pra vocês fazerem negócio. Sala, uma dúvida. Depositei no dia 31, dia Coringa, certo? Sim. Tenho que me cadastrar nesse mês ou vai direto? Tenho que cadastrar. Inflamação, form e tem o link. Guys, a gente tem 20 tentativas. Apenas. Apenas 20 tentativas. Ai. Podia apagar essa carambi de Gamma Doppler, né, véi? Podia. Tá sem fé? Pô, tô com fé. Não tô mais. Essa roletada rápida não paga nem aqui nem na China. Tá bom, guys. Ganhamos a Butterfly. No caso, ganhamos a M4 Knight. Trocamos pela Butterfly. Tá lindo. Infelizmente, não conseguimos ganhar carambite. Mas carambite pode esperar que a sua hora vai chegar. E a gente tem tempo pra pegar ela, né? Tamo na gold. Pago a Alp. 96. Toma. Tá lá, guys. Então, hoje, o que ganhamos de alta relevância foi a Butterfly Gamma Doppler, que vale 15 mil reais no Pix. Se a gente for colocar 15 mil reais no Pix, mais 35%. É uma Butterfly de 20 mil reais. Caso ela fosse vendida aqui na Steam. Tá lá. Ela não é vendida aqui na Steam, porque tem o teto de 2 mil dólares na compra de um item. Então, apenas itens de menos de 2 mil dólares você vai ver anunciado aqui na Steam. É isso, guys. Infelizmente, a carambite não veio, mas saímos com uma bela de uma Butterfly. Em novembro, vamos fazer um sorteio de mais de 10 facas Gamma Doppler. A Butterfly já tá garantida. DSGol.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito e cada dólar depositado é uma chance de ganhar os sorteios do saulão. Tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho